Nós vamos conferir atualizações do litoral do estado. Por lá, o prefeito da cidade de Bom Princípio do Piauí, Lucas Moraes, ele fez uma publicação que deu o que falar nas redes sociais. Quem tem mais detalhes é o repórter Renato Carlos. Põe aí na tela pra gente entender essa história. Oi, Tiago, boa tarde pra você, boa tarde aos telespectadores do Brasil Urgente em todo o Piauí. E também, Tiago, em parte do Maranhão, né? É uma audiência incrível que o Brasil Urgente está tendo aí nas tardes da Band. Tiago, olha só, eu te trago mais um assunto um tanto embaraçoso, desta vez envolvendo o prefeito de Bom Princípio do Piauí, o Lucas Moraes, do Democracia Cristã. Pois bem, Tiago, o prefeito postou em suas redes sociais um vídeo com uma música de letra censurável, fugindo aí, Tiago, fugindo aí da ética que um funcionário público eleito pelo povo precisa ter. Olha só, o prefeito postou aí em suas redes sociais uma foto em que está vestido de Harry Potter, o personagem Harry Potter, com a legenda, abre aspas, só fazendo mágica mesmo, fecha aspas. A trilha sonora do vídeo, Tiago, é um funk com conotações sexuais da MC Mahá, né, Tiago? Essa postagem foi realizada na noite desta quarta-feira, dia 23, e excluída depois pelo próprio prefeito, né? Nós temos o vídeo, Tiago, vamos acompanhar. Está aí, Tiago, uma situação um tanto embaraçosa para o prefeito de Bom Princípio do Piauí, o Lucas Moraes, né, Tiago? Fora isso, o prefeito Tiago Lucas, né, ele foi preso em flagrante após prestar a vestibular no lugar de uma outra pessoa. A prisão aconteceu no dia 1º de setembro de 2015, mas foi concedido a ele a liberdade provisória, viu, Tiago? O gestor, né, municipal, durante o depoimento, confessou a prática da falsificação do documento de identidade, onde o mesmo usou, né, e a sua foto no lugar da foto de seu pai, o Jacinto Costa Moraes, Lucas, pretendia realizar a prova no lugar de seu pai, que prestou o vestibular de medicina para a Faculdade Superior de Teologia Aplicada, o INTA, Tiago, prefeito aí de Bom Princípio do Piauí, se envolvendo, né, Tiago, aí em polêmicas, desta vez com este vídeo com a conotação sexual, viu, Tiago? Uma situação bastante complicada, Tiago Trindade. Eu volto com você com essa aí para os estúdios do Brasil Urgente. Rapaz, bota só a foto do prefeito, eu não conheço, prefeito de Bom Princípio, Lucas. Todo mundo tem um direito de se divertir, mas... Eu acho que o prefeito Lucas é... Na verdade, as cidades do interior do nosso estado andam em tanta dificuldade que só sendo mágico, né, para resolver os problemas da nossa população tão carente do nosso Piauí. Aí acredito eu que o Lucas resolveu ser o prefeito Harry Potter, né? Rapaz, e vai ter um filme novo do Harry Potter agora, já deve estar animado aí. Ei, prefeito, bora trabalhar, homem. Olha, quando a dispensa está vazia... Olha, quando a dispensa está vazia...